Olá! Neste vídeo nós vamos falar do dia em que a Agnes paga para a Dalila desmascarar a Cristina. Mas antes do vídeo, se você gosta da novela Alma Gêmea, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. Vamos ao vídeo! Após Agnes ter certeza que a Dalila fez o exame no lugar da Cristina, Agnes vai até a pensão para falar com a Dalila e diz, Dalila, eu já sei que você fez o teste de gravidez no lugar da Cristina. O Rafael só casou com ela por causa desse teste de gravidez. E a Dalila diz, eu estou ficando ofendida com as suas acusações, dona Agnes. E a Agnes diz, Dalila, não adianta mentir, não há dúvida que foi você que fez o exame no lugar da Cristina. A descrição confere. E a Dalila diz, eu repito, estou ofendida com as suas acusações, dona Agnes. Eu estou de resguardo, estou cuidando da minha filha. E a Agnes diz, pois então, Dalila, pois então, pense, pense na sua filha. Você acabou de se tornar mãe. Vai querer dar esse tipo de exemplo para sua filha de uma pessoa que trapaça, que mente? E a Dalila diz, da minha filha, cuido eu. E a Agnes diz, Dalila, você quer ser feliz ganhando dinheiro com mentiras. E a Dalila diz, eu já disse, eu não sei de nada. A Agnes diz, pois muito bem, Dalila. Façamos o seguinte, ganhe dinheiro, Dalila. Ganhe dinheiro, ganhe muito dinheiro, mas ganhe dinheiro falando a verdade. Conte ao Rafael, que fez o exame de gravidez no lugar da Cristina. Conte a ele, eu lhe pagarei uma boa quantia em dinheiro, se você fizer isso. A Agnes olha para Dalila e diz, pense nisso, pense nisso. Eu garanto que você não se arrependerá. Eu pagarei muito bem. A Agnes vai embora e a Dalila fica pensando na proposta que a Agnes fez para ela. Muito obrigada e fiquem com Deus.